Olá gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Liz para mais um vídeo, um tema e se você está me encontrando agora aí pelo YouTube, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao canal se gostar, se se identificar com a proposta do canal, se inscreve, vem pra juntinho de nós, dá uma olhada no conteúdo deixe seu like, o seu comentário com sugestões de novos temas, compartilhe o vídeo aí no YouTube, é ótimo, né? Compartilhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Facebook, com pessoas que vocês sabem aí que vão gostar, que vão se identificar aí com o tema. Bom, quem eu voltei pra mesa com Arthur Piccoli, meu Deus e aí vocês vão escrever mais de novo, mas gente, vocês me perguntam, aparece curiosidade, eu sempre falo se voltar alguma coisa, se aparecer alguma curiosidade, alguma coisa sobre fulano, sobre ciclano, eu volto pra mesa então bora botar o seu Arthur Piccoli na Berlinda, por quê? Algumas pessoas vieram falar na descrição dos vídeos e também duas pessoas no WhatsApp a respeito de Arthur Piccoli, ah, porque saiu na mídia que ele ficou com a Mel Maia aquela bonitinha, novinha, ele tem 18 anos, né? Aquela atriz e também tem um outro grupo que fala que ele tá com a Jessy, aquela que ele já ficou, que ele já andou tendo rola a Jessy Dalfino, Dalfino, alguma coisa assim bom, e também tem outras pessoas que falam que não é nenhuma das duas que ele tá com uma terceira pessoa aí, escondido, né? E não quer revelar então, bora pra mesa pra saber se Arthur Piccoli tá com alguém escondido se existe algum romance aí nesse momento Arthur Piccoli tá escondendo alguém? tem alguém aí que ele tá se relacionando? que ele tá conhecendo? que ele tá aí ficando? Arthur Piccoli, tem alguém no universo? vamos ver, né? O que que aparece aqui no Tarot Arthur Piccoli tem alguém escondido? alguém que ele quer deixar em off? algum segredo? alguém em segredo, o Tarot? vamos ver, vamos ver o que que o Tarot responde vamos lá vamos cortar se Arthur Piccoli tá com alguém, tá? a gente vai escolher no aleatório eu cortei, tá? só pras energias serem cortadas mas a gente vai ver as de copas eu não falo nada, eu só rio e tem outra mulher também eita, Lele rainha de pausa enforcado vou botar muito trabalho muita reunião muito sucesso 6 de copas eita, gente 10 de ouros rei de ouros ô louco sim, ô louco no corte bora traduzir essa história de Arthur Piccoli gente, Arthur Piccoli não tem ninguém em segredo não, tá? olha só aqui me fala de um amor verdadeiro por uma mulher que é representada no jogo com uma rainha de espadas mas não falo nada pra quem conhece a história aí deve entender quem é essa pessoa, tá? e aqui uma outra uma rainha de paus, tá? enforcada ou seja, ele terminou com alguém há pouco tempo acredito eu ser a Marina o último relacionamento dele algo que não deu certo algo que deu errado algo que tá fechado, né? aqui me fala dele é muito voltado pras coisas de trabalho pra se estabilizar tá? fazer contratos aqui, ó reunião de sucesso assinando contratos ó, fechando acordo Arthur Piccoli tá com a bola toda aí no trabalho a gente já soube disso a gente já viu isso nas previsões semanais dele, né? por isso que eu gosto das previsões semanais e eu vou ficar fazendo sempre pra galera mas aqui 6 de copas ainda não se livrou de sentimentos do passado eu não vejo aqui uma nova pessoa, tá? eu não vejo uma pessoa no oculto eu vejo que ele tá ainda com alguns resquícios do passado tá? tem aí uma mulher que ele ainda tem um sentimento tem uma outra que ele tirou da vida dele não deu certo ainda alguns sonhos do passado mas muito focado também em trabalho ele não tá muito assim ligado em amor não o louco, meu amor o louco fala que não tem ninguém sério na vida dele, tá? o louco no corte diz que ele tá aí se aparecer como eu disse lá na previsão da semana eu não tô dizendo pra vocês que ele não vai ficar com ninguém que ele não vai pegar ninguém eu tô falando que ele não está no relacionamento eu não vejo Arthur Piccolo em nenhum relacionamento em oculto, escondido iniciando alguma coisa tentando alguma coisa aí longe dos olhos da mídia, tá? eu vejo ele aberto, né? querendo conhecer pessoas novas e o que surgiu na frente dele, ele pega, tá? bom, surgiram aqui, a gente já entendeu que não tem ninguém escondido, né? mas surgiram aí na internet, boato com a Mel, Mel, Mel ih, esqueci o nome dela Mel, Mel Dias, é isso? Mel Dias não, gente ah, gente, esqueci o nome da menina aquela menina novinha gente, me deu um branco eu falei o nome dela ainda agora, não foi? Mel, a Jessy Taufino e a Mel ai, Deus, esqueci, vamos lá então, essa tal de Mel a atriz, né? novinha, 18 anos a pessoa tá comentando ai, não é possível que Arthur pegou essa menina que não sei o que, ela sei o que lá então, é isso que a gente vai saber, será? o que que rolou de fato? entre a Mel Maia, lembre-me Mel Maia e a Tupico, ele tarou eles estão ficando, ficaram essa história é verdadeira vamos saber, tá? Mel Maia, Mel Maia, Mel Maia vamos lá e a Tupico, af Maria tu tá, puto da vida nossa senhora pensa numa situação olha mas ele ficou com ela? sim ou não, universo? eles chegaram a sair junto a ficar, alguma coisa nesse sentido? rainha de pau ela sim tá parece que sim sim olha só, gente se houve o estresse olha só se houve aqui diz que houve uma besteirinha entre eles, tá? e ele se arrepende amargamente disso aqui, ó mão de espada me forcaram tipo puta merda o que que eu fiz da minha vida? nem sei se isso foi agora se isso já tem um tempo, tá? aqui me fala que ele se como é que eu posso dizer? ele se arrepende e assim se recrimina se, né? fica assim meu Deus como é? a mulher tá tão novinha tão, sei lá sem noção alguma coisa assim ele quer distância, tá? seis de espada ele quer essa distância dela sim é uma mulher fogosa menina fogosa e tal, né? cheia de gás houve sim um envolvimentozinho mas gente já foi dez de paus no corte algo que ele quer esquecer, tá? sim confirma sim que houve uma pegadinha aqui sim, tá? foi um deslize de ato mas ele tá sozinho na pista, né? então não sei se ele se arrepende bastante disso agora tem a outra moça que tão falando que ele tá se relacionando a Jess e também eu não sei a cronologia disso, né? ela expôs isso na mídia agora mas vai saber em que época que foi isso, né? eu acredito que não tenha sido tão agora não, tá? enfim não tenho certeza mas aqui a gente não pode dizer tempo vamos lá vamos ver se ele tá com a Jess e a Jess já é outra outra coisa a Nina mais mais tranquila mais madura também, né? será que ele tá de novo aí né? tendo um rolozinho com a Jess voltando a sair com a Jess vamos ver a Tupicoli e Jess com a Jess cinco de ouros rei de ouros dez de ouros houve interferência de família e oito de copas, tá? aqui me diz que o que separou eles o que talvez pesou muito foi interferência de familiares a família aqui ele cinco de ouros e oito de oito de copas falando da separação, tá? então por conta de problemas familiares, tá? aqui ó mediunidade aprendizado eles estão juntos no universo não estão não gente quatro de espadas olha aqui diz assim tá? ó é assim a Jess o que aconteceu no passado muita interferência de pessoas de familiares acabou causando uma separação entre os dois, tá? é não é impossível ele voltar pra Jess não pode ser até que eles conversem ainda sejam amigos tá? aqui me diz que pode haver sim uma reconciliação pode haver sim tá? então eu diria pra você eu não diria que ele está com a Jess mas eu diria que ele não desconsidera a possibilidade dela tipo ela não é uma pessoa que ele olha e fala de jeito nem que ele ele pensa na Mel na Mel Mariah pelo amor de Deus onde eu estava com a cabeça não com a Jess é outra história a possibilidade assim eu não vejo eles assim sabe num relacionamento escondidinho não vejo que a gente viu lá na primeira abertura que ele não está num relacionamento com ninguém mas pode ser que ele converse com ela vai ver que ela fala de muitas coisas sobre espiritualidade pra ele essa carta aqui fala de aprendizados espirituais né de soluções que vem de cima ela é uma menina que traz luz pro caminho dele mas assim o 4 de espada ele me diz que ainda não houve uma reconciliação tá? mas que não é impossível não tá? não vejo assim uma impossibilidade não tá? então a Jess diria que é uma boa amiga né? uma amiga assim que pode se tornar pode voltar até alguma coisa mas por enquanto não é mais uma grande amizade uma grande proximidade que pode sim virar algo mas ainda não virou então Arthur não tem um relacionamento sério com ninguém Arthur não tá escondido com ninguém existe sim a Jess por exemplo uma pessoa bacana que ele considera que ele gosta mas que tiveram problemas no passado que ele pode até ter uma possibilidade mas ainda não tem nada configurado na vida de Arthur né? ele ainda está livre leve e solto conforme a gente viu a carta do louco lá no corte tá bom? então é isso nem meu Maia nem a Jess por enquanto a Jess pode vir assim mas ainda não é e nem ninguém gente eu vejo um Arthur meio livre ainda nesse período tá bom? beijos e a gente volta pra mesa se necessário ou se tiver algum rolo aí na mídia a gente vem ver aqui nas cartas tá bom? tchau tchau